Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, mecana força! Unicórnio, mecana voa! Comando, mecana engenhoca! Mouse, mecana rápida! Sasquatch, mecana estica! Afinal, mecana e animais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Ilha do Chapim Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecana e animais! Bom dia, Corujão! Temos uma importante missão hoje! Legal! É, 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 é! Seu destino é a Ilha do Chapim É época de botar ovos! Ova! Sua missão é ajudar a mamãe Chapim A garantir que todos os seus ovos vão chocar! Vamos ajudar! É melhor se apressarem! Os ovos estão prestes a chocar! Mecana, vocês conseguem? Nós, mecana e animais, conseguimos! Vamos lá! Vamos lá! Valeu! Legal! Chegamos! Ilha do Chapim Esse é um Chapim bem grande! Acho que ela vai botar um ovo Olha! Olha! O ovo vai quebrar! Boca! Está voando para a casa dos passarinhos Para mim, tudo parece estar correndo bem Eu não sei porque o Corujão achou que eles precisavam de ajuda Não sei não Ela está meio cansadinha Acho que tem razão, Sasquatch A mamãe Chapim está com dificuldade para botar o próximo ovo Eu acho que descobri o motivo A corda dela está acabando E a corda faz ela andar Assim como as cordas nos chapins bebê E parou Nós precisamos dar mais corda nela Para mim não dá Eu sou pequenininha Nem para mim Mas quem pode alcançar lá em cima? Hã? Quem? Precisa se esticar a beça Ah, espera um pouco Acabei de ter uma ideia Eu posso me esticar até lá em cima Afastem-se Vejam o poderoso Sasquatch Mecana estica Nossa, fica esticado mesmo Esticado como um grande macaco de borracha Você está quase lá Só mais um tiquinho O Sasquatch aqui pode se esticar muito mais Vejam só Te peguei Tá dando certo Ela vai botar o ovo Ainda muito lento Isso vai acelerar a coisa Sasquatch Sasquatch Eu não acho que seja uma boa ideia Dar mais corda no chapim Quanto mais corda, mais rápido Só mais umas voltas Pronto Eu acho que você deu corda demais, Sasquatch Bom Anda, passarinho Bote seu ovo Carambola! Esse é o maior ovo que eu já vi Eu disse que não era boa ideia dar muita corda no passarinho Você? Mas fui eu que eu... Ai, esquece Oh-oh, o ovo Ele vai cair da borda do ninho Peguem! Peguei! Soltei! Vai quebrar! Mais ou menos Temos que levar esse ovo de volta para o ninho para terminar de chocar Atrás do ovo Agarrem! Agarrem! Não soltem! O ovo está correndo direto para a casa dos passarinhos Ele vai bater direto nela Temos que impedi-lo, senão vamos ter uma fritada Alguém precisa pegá-lo Mas quem é tão rápido? Isso é um desafio porque os mecanimais adoram desafios Mouse Mecana rápida Vai Mouse, vai mais rápido Eu vou conseguir Te peguei É, aí Mouse, você morreu Não vai bater na gente Ai, fuja Mandou bem, Mouse Vamos devolver o ovo para o ninho Ai, é pesado demais Quem é forte o bastante para levantá-lo? Eu sou o mecanimal para esse serviço Hex Mecana, força Isso! O rex é o mais forte Forte como o tiranossauro de titânio Adoro ver o rex levantando coisas pesadas Tá pesado Você consegue, rex Os mecanimais podem fazer qualquer coisa Eu consigo É isso, valeu Valeu, Mouse Vai quebrar Pra trás Esse vai ser um chapim bebê gigante É fofo E nós ajudamos a jogar todos os chapins Mecanimais Missão cumprida É isso aí O grande chapim bebê é grande demais para caber na casinha Acho que teremos que construir uma casa de pássaros gigante Mecana, vamos conseguir Nós, mecanimais, conseguimos Pepe, pepe, pepe É isso aí E aí